Vai criar a live aqui, né? Que a gente tá onde? Oi, Sobrinho. Me encontro nas docas, em Hell's Kitchen. Tô indo pra lá. Que que eu faço sobre a Filme? Tento conversar de novo? Eu posso encontrar ela em algum lugar. No Centro de Ciências ou na Trinity Church. Não. Agora ela sabe que eu menti. Ela não vai querer me ver. Mãe. Você se lembra do Wilson Fiske, né? O dito Kingpin do crime. Fiquei sabendo que ele tá recebendo o tratamento VIP na cela. É melhor que o apartamento do charity. Enquanto seus advogados trabalham contra sua condenação. Mas parece que há alguma justiça no mundo, apesar de tudo. Porque uma nova reportagem do Clarim Diário revelou que a agora decadente Torre Fiske, que tá com uma demolição programada pro ano que vem, foi completamente invadida. E não é uma ironia do destino que esse extravagante monumento ao Evo de um cara que sempre... E aí Boa tarde! Como vocês estão? Terminando aqui de compartilhar a livezinha. Quando a corzinha é o nosso nome, né? Boa tarde, Pedro! Como que você tá? Tudo jóia? O que tava acima da lei, teria sido tomado por um bando de mentiros? Óculo Spyder, domine e capturem! Ai! Ai! Mori! Mori! Tudo bem e você? Tudo bem? Tudo bem? Que bom! Tô bem também! Mori! Comecei a morrer, né? Mas eu dei água. É muito bom, Pedro! Tô gostando demais de jogar! É muito bom, Pedro! Tô gostando demais de jogar! Se o Pit acha ok salvar bombas, eu também acho! Eu peguei um preço bom, Pedro! Não que seja barato, mas é um preço bom! Peguei por 160 reais! Agora que eu dei uma olhada ultimamente, isso já subiu tudo! Tá tudo 190, 200... 220 que eu cheguei a ver esses dias! Ô Howard! Eu sou o outro Spider-Man! Prazer em te conhecer! E obrigado pela ajuda! Três pássaros meus sumiram! Me preocupo com eles nesse frio! Posso rastrear essas aves? Você tem alguma coisa delas? Você jogou primeiro, Pedro? Já volto! Ah, oi! Você examinou um dos bombos do Howard! Protocolo Howard foi ativado! Protocolo Howard? Bem-vindo ao Fatos sobre Polos! Sua fonte diária de informações sobre essas aves! Não, não, não! Cancela! Você escolheu aceitar! Ah, e o rastro? Um segundo viveiro? Alguém roubou as aves do Howard? Os rastros dos bombos levam a três direções. Eu vou checar todas! E você lembra do Howard no primeiro jogo, Pedro? Devem ser os ladrões de polvo! Conversar com o povo! Como você achou, gente? Não dá pra hackear os celulares! Estamos usando aves pra comunicação! Não sabia que os Spider-Man investigavam crimes aviários! Um deles deixou cair uma coisa! Você lembra do Howard e das pombas no primeiro jogo? Eles estão usando pombos pra levar mensagens! E vai rolar alguma coisa no clarim amanhã à noite! O que? Muita! Muita! Nikola Tesla, cuidava de pombos feridos? Peguei! Howard, achei uma ave. Acho que estão usando seus pombos pra algum plano no Clarim. Sério? Será que estão querendo alguma notícia quente? Os melhores jornalistas estão lá. Talvez. Eu vou descobrir. Mas antes, eu pego suas aves. Demorou. Eu tenho que voltar pro viveiro. Rastrear as outras aves. Ô, louco! Marcuspo! Cara, muito obrigado pela raid, mano. Obrigadão. E vamos ver o que você estava jogando lá. Eternal. Cara, muito obrigado mesmo de coração pela raid, viu? Quem tá vindo aí pelo Marcuspo, sejam muito bem-vindos. Gente, acabou de começar a live aqui também do Homem-Aranha e Miles Morales. Sinta-se à vontade. Ô, louco, Matheus! Subzão, quatro meses já. Caramba, valeu, mano. Valeu, priminha. Tamo junto. Agua Coca Latão, Agua Coca Latão. Mary, Mary, pra gringo é mais caro. Tem Rec, Sheck, Jackson. Valeu, Matheus. Tamo junto, mano. Gente, o Marcuspo chegou aí, ó. Mandou a raid braba pra gente. E aí, Marcuspo? Fala, mano, beleza? O que você curte jogar? Eu vi que você estava jogando Eternal lá. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado de novo pela raid, mano. Tamo junto. E aí, Magode, meu querido. E aí, Magode, meu querido. Outro pombo. E tá com um bilhete. Não, passarinho! Fato número dois. Combo de pombo. Ele curte mesmo, po... Ai! Para, quieto! Tá, eu vou ler a mensagem. Mudança de planos. Vamos agir agora. Hum. Oi, Howard. Seja lá pra que estão usando seus pombos, é coisa urgente. Se eles querem um meio de comunicação rápida, eu conheço coisa melhor. Pois é, você falou tudo. Eu vou continuar investigando. Depois te falo. Mais uma. Isso ficou mais complicado do que eu esperava. E aí, Magode, meu querido. Eu não vi, Pedro. Tá saindo por quanto? Aí, policiais. Qual o problema? Posso ajudar? O inquilino é repórter do Clarim. O lugar foi revirado, mas nada foi roubado. O que eles estavam procurando não estava aqui. Hum. Eu vou investigar. Talvez eu tenha mais sorte. Ah! Tenho que correr. Balançar, quer dizer. Antes de mim, tá caro, tá caro ainda. Bombas rápidas. O que elas comem, hein? Café, açúcar? Combustível de jato? Agora é o fato número 3. Pra ser sincero, até que eu tô curtindo isso. O Peter Parker não gostava... Peguei. Peguei. Eu peguei suas aves. A má notícia é que uma gangue tava usando elas pra planejar invasões. Ah, não. Me diz que você tem boas notícias também. Sim. Eu sei pra onde a gangue vai. No Clarim. Eu vou impedir eles e salvar seus povos. Chão. Acaba com eles, Spider-Man. Hora de impedir uma invasão no Clarim Diário. A MJ ficou no ar. Espera um pouquinho, cara. Esse valor tá caro ainda. Quando tá aqui? Os pombos fizeram o trabalho. Bom, se nossos caras abriu o bico a respeito das pombos. Eu não sei quem é, mas... Enquanto isso, a gente invade... ... o CROI... ... e acabo com ele. E tem... ... por a ser... ... o CROI... ... e 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 o CROI... Mas o negócio aqui é que eu não tô afim, ó... ... ó... ... tô com paciência, não. Eu queria ser vocês. Eu tenho asas. Isso não soou tão legal quanto eu imaginei. Boa tarde, Luiz. Eu acho, Fê. Eu acho que vai baixar mais, sim. Claro que enfrenta. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Tô na mira? Não vou. Vamos, vamos brincar. Vamos, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Howard. Acabei com os caras que roubaram suas pombas. Não vão te incomodar mais. Muito obrigado. Agora vou falar com os meus... Vamos liberar a habilidade aqui para a gente, vamos ver o que liberou. Aumenta a quantidade máxima. Como a gente está em um lugar de tempo. Opa. Porra. Bom, se precisar de mim de novo me avisa no aplicativo. Bom te conhecer, Howard! Igualmente, Spider-Man. Tem alguma coisa rolando naquela loja Parece um assalto A gente não vai voltar pra volta, Spider Escuta, cara Deixa essas pessoas irem Isso não tem que acabar mal Não vai se safar dessa Você quer morrer? Eu te ajudo com isso Não, eu trouxe ela ali Isso Eu acho que ainda vou encarar fugitivos da prisão por um tempo. Tudo muito longe, vamos para a missão, história. E digam se já ouviram essa coisa. Spider-Man persegue vilão pela cidade. Foram milhões de dólares em danos à propriedade. Ainda estamos calculando o prejuízo do ataque do Rhino e do desastre. Te ligo depois. Beleza, Miles. Diz aí. Me fala o que está rolando. Finn, rock song, underground. Nossa, é muita coisa. Você tem 17. Está estressado. E é um super-herói. Não se cobra tanto assim. Você ainda está fazendo música? Não muito desde que eu comecei. Isso. Equilibre o garoto. Isso é mais importante. Como eu nunca fiquei sabendo disso? A gente nunca terminou. Pegamos algumas amostras de sons da rua. Queríamos que a cidade desse a batida. Ele tinha as gravações originais. E depois daquela nossa briga... Mas você pode terminar pela gente. E vai tirar sua cabeça do trabalho. É. É. Tá. O que é pra fazer? Encaixa. Eu vou te explicar. Guiar. Examine a fonte. Hologramas, é? Você está me copiando? Isso estava no meu... Tá bom. Nada de pensar na fim. Foco nos sons. Limpar a mente. Examine os hologramas. Vai desbloquear arquivos no pendrive que eu te dei. E te ajudar a descobrir que som você está procurando. Agora acha o som original. E grava uma amostra clara. Chega mais perto pra acertar os níveis. Som legal, mas está abafado. Arranja uma versão clara. Você acertou o lugar. Mas não é isso. Vai procurando. Você tem que arranjar uma versão clara. Nada de distorção. Muito bem. É. É isso mesmo. Os outros sons que você precisa estão pela cidade. Eu também deixei umas mensagens pra você. Pra te ajudar a entender cada local. Ah, da hora? Legal isso aí. Bem legal. Agora não. E aí? Conseguiu coisa boa? Aham. Uma dinâmica bem única. Eu? Seu tio ainda manja muito das coisas. Você tinha razão. Me ajudou a esfriar a cabeça. Eu sei o que fazer sobre a Finn. Eu tenho que ver ela. E convencer a desistir de tudo. Caracara? Onde? Trinity Church. Amanhã à noite. Por que a pergunta? Porque tem um alvo do tamanho de Jersey nas costas. Você não tem que me proteger. Alguém tem que ir. Então... Você disse que nunca terminou aquela fita porque você e meu pai estavam brigados. O que aconteceu entre vocês? Foi complicado. A gente era parecido e... Diferente. Termina a vida. E pegue as amostras. Que eu te conto toda a história. Prometo. Beleza. Valeu, tio. Tio. Trinity Church. Lembra. Tinger é sua. Mas esqueça o erro. Eu tenho certeza. Ele é da Tim Verwin. Nossa, eu tava precisando. Eu tava morto. Beleza. Vou ligar pra fim. Assim que eu estiver pronto. Ô, Pedro. Obrigado, mano. Obrigado da presença aí, viu? Tem alguém em casa? Acho que eu tô sozinho. Ah, tá bom. Daí você manda um oi de novo aí no chat. Obrigado da presença, viu? Tamo junto, Pedro. Ótima tarde pra você. Acho que é a abuela num protesto de antigamente. A política tá no sangue. O quarto da minha mãe tá ficando a cara dela. O banheiro anda mais movimentado comigo, minha mãe e o Genki aqui. Minha mãe tá arrasando. Certeza que ela vai ganhar. Uma musiquinha seria boa. Desse eu nunca vou enjoar. Devia ter prestado mais atenção quando a abuela me ensinou a dançar. É difícil imaginar minha mãe criança. O ataque na ponte não desanimou a minha mãe. Se eu moscar, o Genki vai virar a parça da minha mãe. Até que é legal ter um apartamento só pra mim. Eu lembro quando o tio Aaron me deu isso. Acho muito da hora explorar o mapa. Quando eu tenho essa oportunidade assim. A gente vai vendo um pouquinho da história do personagem. Tem quem não goste de um homímetro? Se tiver, eu não conheço. O que é que ele já pedia isso? Queria que você estivesse aqui, Rick. Eu e a Finn precisamos dos seus conselhos. As coisas eram bem mais simples antes. O equipamento sobreviveu à mudança. O que é que ele já fez? Alguém está preso no prédio e pediu ajuda pelo aplicativo? Vou dar uma olhada. Acho que aquele é o limpador preso. Spider-Man, ainda bem que você está aqui. Dê um curto na minha plataforma. Eu estou preso. Posso te levar para o chão. Ou dá um jeito na plataforma. Ah, melhor a plataforma. Eu acho que ele já tem uma espelha. Então, o espelha entra aqui, ah. Acho que alguém curtou a energia de propósito. Tenho que acabar... O Spider-Man está aqui, Rick! É a única que são. Vai! Agora eu te peguei Você tá morto Beleza, só preciso conectar esses retransmissores e pronto Não parece nada bom Tá lindo Não parece nada Um gerador, agora sim Isso deve resolver, agora eu reiniciar o disjuntor A energia tá indo pro disjuntor A força voltou, boa A força voltou A força voltou A força voltou Oi A gente tem que conversar Cara a cara Pra você mentir pra mim de novo? Vamos resolver essas coisas, por favor Me encontra na Trinity Church Sem mentira, juro Se você estiver tramando alguma coisa Tá Eu te vejo lá Pelo menos ela topou o encontro Tá bom Trinity Church Partiu Ai cara, eu fico tão feliz que você tá usando o aplicativo Parece que as pessoas tão curtindo mesmo Não é à toa cara, você mandou bem Parabéns Eita, de onde cês surgiram? Vai ser útil Vai ser útil É Não É É É É É É É E aí A festa norte está fechado cara frio demais para as pessoas ficarem na rua O que é isso? Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro Se você não está conseguindo Eu não tenho dinheiro Eu estou indo embora Você não tem dinheiro Eu vou tentar Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Melhor eu ir como Miles e descobrir o que rolou no FESTA. Genki, eu vou falar com a Gloria sobre o FESTA. Como eu, não como Spider-Man. Você vai estar disfarçado, só que não. Gostei. Oi, Gloria. Tudo bem? Por que todo mundo está aqui fora? Um cano estourou. A gente já limpou, mas a prefeitura não deixou reabrir até tudo ser consertado. Já mandei arrumar três vezes, mas continua quebrando. Não dá para mandar a galera para outros abrigos? Está tudo lotado. Todas as pessoas que estão aqui não tem para onde ir. Estamos tentando deixar o pessoal aquecido e alimentado, mas com esse clima... Posso ajudar com alguma coisa? Pode sim. Dá uma olhada no pessoal acampado no parque. Eles não se abrem muito com a gente. Com prazer. E depois vai curtir suas férias. Você trabalha demais. Tá, tá. Eu tenho que descobrir o que aconteceu com a água. Alguém aqui deve saber. Oi, oi. Vocês estavam falando sobre alguém da prefeitura? Sim. Um mês atrás. Instalaram um novo aquecedor de água e o fiscal veio. Disse que estava tudo em ordem. Aí aconteceu isso. É. Ele devia ter notado isso. Eu já vou. Se esquenta, viu? Você também. Eu vou falar com mais pessoas. Vai dar para resolver. Aqui. Eu ajudo. Valeu, cara. Eu estou tentando deixar isso aí seco. Estava com medo de sermos roubados e aí aconteceu a inundação. Até comprei uma faca. Por que achou isso? Vi uns caras estudando o lugar. Toquei eles para longe, mas acabaram voltando. Sumiram um pouco antes da inundação. Ah. Bom, se precisar de alguma coisa, me avisa. E toma cuidado com essa faca. Pode deixar. Valeu. Você não me contou sobre os caras estudando? Tem mais aqui para a gente falar. Você não quer mais passar por isso? Deixa comigo. Obrigada. Eu sou a Steph, a namorada da Gloria. Sou voluntária do Festa. Ou do que sobrou dele. É. A Gloria diz que a prefeitura não vai reabrir o lugar. Eles estão sendo muito teimosos e vieram rápido demais para condenar o prédio. Em menos de uma hora depois da inundação. Alguma coisa tem, né? Você deve achar que eu sou fã de teoria da conspiração, né? Não. É estranho. Bom, eu agradeço pela ajuda. É, suspeito. Oi, tá ocupado? Eu tô mexendo no Speed Nonagon. O que você descobriu? Tinha uns caras rodando festa antes da inundação. A prefeitura apareceu rápido demais para condenar o lugar. E um fiscal falou que os canos estavam bons um pouco antes de um estourar. Você acha que é sabotagem? Com certeza. Eu vou vestir o meu traje. Eu fiquei no outro abrigo por um tempo. Bora lá. Detetive Spider. Eu vou fazer isso. Eu me vejo que eu dou choc. É uma super bora. Se eu corro품, eu vou pegar um bora pra pegar. Eu vou passar para comprar um bora pra pegar. Eu vou tornar uma super bora pra pegar e desenhar um bora. Eu vou passar por dentro. Eu vou passar por dentro. Se eu não consigo. A CIDADE NOVA Vai pra um escoador Entupido de... Lixo Por isso o cano estourou Eu tirei o lixo Mas eu acho que a água não tá correndo Ah, eu sei resolver Acha a estação de bombeamento Como é que cê sabe? Participei de um projeto de limpeza dos rios no quinto ano Então tá tudo limpinho agora? É, mais ou menos Não entra no Hudson É, parece que tá tudo limpinho, né? Quase lá Por aqui não Eita Foram esses caras que eu enfrentei na central elétrica Tá bom Atacar o banco e a central elétrica Era o prédio Vamos deitar o grandão aqui Quem tá apagando vocês? Vamos fazer um trato então Vocês deixam a festa em paz E eu... Eu não tenho nada pra dar pra vocês Que empurra É, até era Você tem que ligar a bomba Pergunta não relacionada ao Spider Você começou a ler Jane Eyre pra aula da Maller? Eu não fiz nenhuma lição de casa nas férias Ei, animal Eu acabei de ler a parte do casamento e... Nossa, eu não consigo largar A aula aqui? Cê tá... Espera um pouquinho Atrás... Atrás do lixo Legal Legal Nossa, mano Que gel Água no... Viu? Viu? Tá louco A gente tava falando de ler livro nas férias Ah, é, não Eu tô aqui Vou prestar atenção em você Enquanto eu terminar esse capítulo Cinco minutinhos Mano Droga, droga, droga Vou usar a teia A pressão da água tem que ficar bem no meio Ou os canos estouram de novo Oi, pinga Tudo bem, Deus do é Deus E... E com vocês? Duas Mais uma E eu faço a água voltar Boa Não era pra ser quilômetros morais? Boa tarde, pala Vamos tentar É porque... É o traduzir pro BR, pinga A pinga não é, parla Daí inverte, né? Né? Essa regra a gente aprende lá Tá bom então Peraí que eu já vejo Tá rápido, toma Ai Ai Peraí gente, peraí rapidinho Pode só chover aqui Pedra e meu carro tá na rua Um minutinho, por favor Por favor É o traduzir pro BR, pinga Ó coronel O que é isso? 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 Cara, foi umas três na cabeça bem tomada Eu fico com a mão assim, mesmo assim eu tomei Geralmente chove pedra, quando tem essas mudanças muito abruptas de temperatura O calorzão, depois entra frio, essas coisas, geralmente chove pedra Eu tomei umas três pedradas na cabeça Acabou o paciente Pra quem vocês trabalham? Fala onde ele está que eu quero encarar ele pessoalmente Prontinho E aí mano, escuta essa, o chefe dele está na balsa Nossa, caramba Mas olha, talvez a gente consiga cortar a comunicação dele com as pessoas de fora Eu vou dar uma pesquisada Agora tem que abrir a água Água chegando Agora Mandou bem O fiscal acabou de chegar no festa Ele deve reabrir logo Legal Eu vou pra lá Vê se a Glória tem tudo que ela precisa Bom, motivos pro chefe dessa operação sinistra ir atrás do festa Um O terreno deles Que é dos bons Dois Ter um abrigo no Halle Reduz bastante a criminalidade E se ele quer ser um chefão do crime Primeiro precisa ter crime rolando Exato Mas a gente parou ele Boa time Beleza Ah Spider-Man Oi É sempre bom encontrar um de vocês Ô Parla Parla Eu não sei se o Mac está aí também Depois eu pedi uma ajuda de vocês Por gentileza A configurar melhor esses timers Meus Eu não estou conseguindo acertar Eu quero que fique um negócio bem espaçado Mas Pelo que eu vi aqui Já tomamos dois Sim, está exclamando Ô beleza Obrigado Tá bom Tchau Ô beleza Ela tem uma pista sobre onde estão fazendo a operação criminosa Que ótimo Onde eu encontro ela Ela está ocupada ajudando a organizar o desfile do dia de reis Mas eu aviso no aplicativo quando ela estiver livre Ah, você conheceu ela antes do comício, lembra? Artista de rua, usa linguagem de sinais Verdade Ela é legal Eu vou esperar sem me avisar Beleza Até mais Olha o traje Sua meus trajes Que a gente tem aqui Parla, escolhe um traje aí Vamos trocar nosso traje Já usamos na live passada Escolhe um aí pra gente Trocar Até pra confeccionar Tem esse Esse aqui A gente não usou ainda Tem esse Esse aqui Da hora branco Esse aqui Com a roupinha da escola por cima Esse aqui Da hora também Esse aqui Esse aqui É interessante Esse aqui Esse aqui é o que a gente está Esse aqui é o do filme Nós já usamos também Esse aqui Da hora também Ó Esse aqui Qual é esse? Esse aqui? Esse aqui Fechou O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Dispositivo, vou melhorar. Habilidades, temos habilidades para melhorar. Dispositivo, vou melhorar. O que é isso? Nós do Ramo chamamos isso de enrolação. Melhor isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Danny. Você já pensou no que está incitando na sua integridade jornalística? Mais do que alguém. Porque a sua campanha contra a Roxxon é uma missão de um verdadeiro jornalista corpo. Você devia estar atacando um jovem e duvidoso justiceiro que continua causando problemas no rato. O que? Você transforma tudo o que o Spider-Man faz em algo malicioso e ao mesmo tempo dá uma desculpa para tudo de errado que a Roxxon faz. Tudo o que o Spider-Man precisa para você passar a apoiar ele é de um departamento de marketing... Vamos lá. Sua mãe morou aqui logo depois da faculdade. Você sabia? Ela e seu pai estavam namorando. A gente passava muito tempo aqui. A gente se acostumou com essa batida suave e constante. Batida suave. Batida suave. Ah, é sutil, mas a batida é boa. As coisas eram boas naquela época, e parecia que seriam assim pra sempre. Sua mãe conseguiu se tornar professora, seu pai entrou na polícia, e eu comecei a me chamar de Prowling. Eu achava que todos nós tínhamos segredos, mas não ia durar muito. O trabalho do seu pai e o meu se cruzavam toda hora. Na moral, tio Aaron, se você tivesse escolhido ser qualquer outra coisa, meus pais teriam te apoiado. O cara escolheu ser vilão. Alguém precisa achar o carro. Não viu sem mim como achou vaga em Manhattan. O Central Park aqui é muito da hora também, no jogo. Aqui tem mais um arco do tio dele. Tchau. Esse aqui foi ideia do seu pai. Você precisa de algo que dá sempre nesse parque. É baixo sozinho. Alto em grupo. Alto em grupo? Alto em grupo. 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 Boa tarde Mackzão, como que você tá, muito tranquilão? Fique ali, ó. Pássaros, árvores... Não, árvores não. Vendedores de cachorro quente fariam barulho alto em grupos, mas não deve ser isso. Patrinhos. Talvez, mas deve ser baixo demais pra funcionar. . Então tá, é. Acho que é lá atrás. Certeza que tá atrás de mim. O que tá esse áudio? Não consigo identificar não, pela minha verdade. Vamos voltar pra ponte. Não, tô indo longe demais. Não, tô indo longe demais. Certeza que tá atrás de mim. Pois eu vejo. Estrescente, estrescente. Galera, só quero dizer que é bom pra caramba ter um novo Spider-Man com a gente. Queria falar outra coisa, mas o horário não permite. Recentemente, uma mulher do Harlan foi raptada. A polícia ainda nem tinha dado como desaparecida e o Spider-Man já tinha encontrado ela. O Harlan tem passado por maus bocados desde que a Ro... Oi cara, seu carro entrou? Sim, e eu saí de um plantão duplo. Eu vim pegar meu carro, mas sumiu. Eu volto em 12 horas. E eu só quero ir pra casa dormir. Eu posso fazer isso. Você tá com um controlezinho? O treco que faz barulhinho? O treco que faz barulhinho. O treco que faz barulhinho. Maravilha. Logo, logo eu encontro o carro. Beleza. Eu posso rastrear o sinal do controle pra achar o carro. Roubaram o carro de um paramédico em pleno inverno? Que frieza, cara. Literal e figurativa. Oh, o carro foi longe do carro! Ah, caramba, o cara foi longe do carro, hein. Caramba, aqui tem cara de desmonte. Certeza que o carro tá aqui. Caramba, foi longe do carro. Caramba, é o cara, foi longe do carro hein! O que é isso? 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 o equipamento esses caras não ligam para quem se machuca desde que o chefe deles consigo o que quer e o 135 já tá fraco janta prato tá fraco me ajuda a fazer um ataque híbrido claro sabe o que é isso quem é você a troca fiz uma criança fantasiada fingindo ser o spider-man eu posso cortar a conexão daqui só enrola ele eu fiz que eu impedi seu esquema no harley você já era no meu bairro seu bairro que fofo você vai aprender que quando mexe comigo quem paga o pato é quem você quer proteger o que é que foi isso eu não sei mas vamos descobrir não tem nada mexer não cortar eu devia voltar para o parque e falar para ele que eu dei um jeito nos caras e aí eu vou fazer umas mais novinho aqui ó eu vou dar uma e eu falei com a rede o bando do fala pra ele que eu tô indo ó 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 esse cara aí ó Ele é meu! Não estou de ninguém, não. Está aqui. Ótimo, Mac. É ótimo esse horário, porque é mais ou menos o horário que eu quero fechar. Começa a rezar! Aí é aquilo que eles vão ter. Falou, se tiver ninguém... Se tiver ninguém que esteja buscando afiliado, eu mando a raid pra você, mano. Você é meu! Faça isso comigo! Duvido! Aqui, ó. Miles, eu acabei de saber que a Hayley tirou todo mundo a tempo. Estão escondidos no histórico. Eu fiquei preocupado quando não vi ninguém. Estraí e manter todo mundo lá, até eu acabar com esses caras. Tá bom. Atendo! Vem se falta do meu brinquedo novo! Não. Não. Vai! Ah! Caramba! Ei! Caramba! E o dedo do carro. E o dedo do carro. E o dedo do carro. O segundo herói de Nova Iorque não vai ser bom. É a minha casa também. Eu que fomos para. Eu duvido. Tchau, Hayley. Ih, falou o nome dela. Espero te ver de novo. Achei muito legal isso também deles terem incluído uma pessoa surda no jogo. Achei muito legal mesmo. Oh, traje de inverno, da hora. E nada de... Não Miles, graças a você. Tá bom. Tá certo. Fomos nós dois. Como é ser o Spider-Man amigo da vizinhança do Halle? Pra ser sincero, é bem legal. Ah, eu quase esqueci de te contar a Danica Hart sobre o que a gente tem feito. Ela quer que eu vá no programa. Que da hora. Tá ansioso? Ansioso? Não, quer dizer. Putz, que roupa eu uso? Acho que não importa. Afinal, é um podcast. E se ela ouvir que eu tô com calça de moletom? E se ela quiser usar webcam? Ai, caramba. Eu tenho que me arrumar. Tchau. Vamos ver o que que tem aqui pra gente fazer. Vamos ver se tem crime crime. Eu limpei tudo. Limpei. Mais perto isso aqui. Roubo de limpeza do festa. Ajudam tanta gente. Não acredito que tem menos doações esse ano. Da hora, tem que ele é inexperiente balançando. Então ele dá umas caídas lá. Bem. É isso aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver né. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver uma hora. Vamos ver. Vamos ver. Boas notícias galera, festa norte Ai 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 sai 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 caramba Ai 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 Não devia ter vindo Tranquinha Resolvida Cara a Roxxon e o underground vão destruir a cidade É melhor eu vazar Outra missão agora que a gente bloqueou né Outro É um crime no caminho, a gente já foi explorando aí. Ai, tomei. Vale. O cara é muito burro. Vale. 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 Corais de sete países, lembra? Gana era o melhor Não, não, certeza que era Gana Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela Tem razão Deixa eu dar um pause e voltar aqui Metida É bem bom mesmo Caramba, é o Rino Da Rox É que esse traje dele agora Anula a energia do Vamera aí Vai lá Tô decepcionado, amigo Krieger É A senhorita Mason Eu meio que sabia que ela daria trabalho Mas você Eu esperava que a gente fosse se entender Onde estamos? Tá escondido, amigo Essa é a nossa instalação mais segura É aqui que tudo acontece Você sabe que é um cretino, né? Hum Sabe quando o irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente Ele disse que a única coisa que você sabe fazer É vender as ideias dos outros É, mas pelo menos ainda estou vivo Fofa Mas chega disso A primeira coisa Essa roupa dele Que incrível Que incrível É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais Então Vou tirar essa máscara de você E Vou descobrir o que te motiva Porque isso tá Com cara De bioengenharia de ponta E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto? Cheiro de dinheiro Legal Agora eu vou malhar Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde tá o uniforme Tá bom? Não dá pra abrir o plazo sem isso Ai, use ele Hora de acabar com o que a gente começou na ponte Agora eu não tenho câmeras Nossa Caramba Você tá bem? Eles iam te matar Eu sou resistente Vamos achar o jeito de sair daqui A Roxxon ficou com o Rino Em vez de entregar ele pra polícia Que doideira Nada Sobre a Roxxon me surpreende mais Você tá bem? Vou estar Quando a gente sair Vou desativar as câmeras de vigilância Você olha aquele computador? O que você achou? A saída é pela sala dele Mas antes temos que suspender o bloqueio da base na sala de controle Primeiro vamos escapar da ala de segurança Eu vou pro térreo ver o que a gente vai ter que encarar Trancada O Venom funcionou na cela Deve funcionar na porta Se eu achar a fonte de energia Olá A porta de segurança é a saída Mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme Eu cuido dos seguranças As câmeras estão desativadas na ala sul O Rino deve ter desligado Ouvi que ele queria interrogar os prisioneiros Eu aposto que o outro cara faria até o Spider-Man abrir o bico Eita Vai ser com barulho Agora Não era essa intenção Mas vai ser a partir de agora Ah não Ah é filho da mãe É isso que vai ter assim em todo mundo Ai Que desligado Vamos lá Tudo bem? Seja muito bem vindo essa luzinha. Tô bem também. Que bom que você tá bem. Tem mais dois adiante. Acabou? Acabou. Estamos passando aqui o Homem-Aranha. Cara, tá bom, viu? Tô gostando demais desse jogo aqui. Vou usar o computador. Parece uma gravação do Krieger. Eu gostava do Rick Mason, sério. Mas... Coração mole, não dura nesse ramo. A gente devia criar uma placa em homenagem a ele ou... Ah! Um banco de braços. Eu ia adorar isso. Aproveitando o domingão. E aí eu fiz ela, querido. Onde você tá, mano? Esse miranha aqui é sensacional, cara. O primeiro eu gostei. Mas esse aqui, olha. É aquilo que você falou, né? Que você falava do Poketibia lá. Você criticava. Eu também falava, vou jogar esse jogo aqui. Homem-Aranha de roupinha preta. Mas é melhor. Eu sei que ele diz que quer sair do traje. Mas a real é que só ligam pra ele por causa daquele pijama de metal. Só melhore a armadura dele. Se a gente ajudar o cara a esmagar o novo Spider, ele esquece essa história toda. Não tá conseguindo ouvir? Pera. Esse homem manipula qualquer um. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? FT, um, dois, três. Ativando o cancelamento. Tem uma gravação de áudio aqui. Senhora, a polícia tá perguntando... Que bom que tá melhor, Chezinha. Nosso cara na balsa tá preparando um programa de soltura a trabalho especial. Tá me ouvindo ou? A polícia aqui o reino vai fazer um servicinho comunitário. Não acredito que se safaram dessa. A porta tá destrancada, mas eu tenho que abrir a porta. Pode deixar. Ah, acho que é ele que não tá conseguindo me ouvir então, né Giovanni? Obrigado. A Black Cat se endireitou. Ou, quase. E o cara de roxo? Como era o nome? Como era mesmo? Aham. É, isso. É. É, ele serve. Cara de roxo? O Prawler? Não pode ser. Não. Nem pensar. Onde foi? Beleza. Tem alguma vez que vamos mexer? Deixa eu olhar pra cá. Não. Rina. Você pegou os dois? Juntos. Quer dizer, você pegou eles, mas foi graças a sua informação. Então, é óbvio que tem algo acontecendo. Você falou que ia deixar o garoto em paz. De Weron? Ah, o garoto. Eu gosto de como fala isso. É... Tão paternal. Solta o Spider-Man. Eu pego o seu uniforme. Falo do Underground. O que você quiser. Viu? Um trunfo. Sempre funciona. Mas... Spider-Man! Toma o meu trunfo. Eu vi coisas. No form de deixar as pessoas doentes. O que você fez com o Rick Mason? Se eu abrir a boca. Sim, mas não vai. É o seguinte. Você é um ladrão procurado. E todos os trabalhos que a gente fez juntos... Você ia parar na cadeia comigo. E... Nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso. Então... A gente vai entrar e ver como a senhorita Mason e o Spider estão. Ah... Mas... É... Uma festinha... Só... Pra... Convidados. Pois é... Tchau. Boa. Tio Errol? Não. 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 Eu não sabia que isso ia acontecer. E ali? Poup. Vamos continuar. Foi leigo, né? Foi menina. Homem-Aranha é menina. Tem que ter ligação com o gerador. É isso aqui. Pronto, tem energia. Tá cessando... Ai, não dá pra mexer nas portas. Mas posso mover o maquinário, tipo o guindaste. Acho que dá pra usar isso. Vou dar uma olhada. Controem motores para os EBTPs aqui. Olha o que eu rolei aqui. Que lindo. Ae, o guindaste está acima do motor agora. O motor? Eu tive uma ideia. Consegue levar o guindaste para a linha de passagem? Sim, acho que eu sei o que você quer. Linha de vantagem. Tá, o laser deve ativar o motor. Ai, droga! Deu curto no laser. Posso redirecionar a energia. O laser deu curto, mas ainda funciona. Precisa de outra fonte de energia. Ok. Eu acho que não posso seguir na... Vire no ferrador. Tá certo! Posso usar esses pontos e umas teias. Levar a energia até o laser. Não consigo fazer isso. O que está acontecendo aqui? Ah, esse vidro está no caminho. Tem um ponto no guindaste. Boa! As teias conduzem eletricidade. Posso mover o guindaste para as minhas teias chegarem no laser. Boa! As teias conduzem eletricidade. Perfeito! Se eu sobrecarregar o motor, ele vai explodir. E uma explosão é o que a gente quer para destruir a porta. Abaixa! Vamos! Estamos quase. Pronto. Estamos dentro. Estamos dentro. Aqui é a saída. Me dá uns minutinhos para abrir. Pelo visto, adivinharam o nosso plano. Não é difícil. Só tem uma saída. Bom, eu cuido desses guardas. Você abre a porta. Ah, e uma coisa. Você chegou a pensar em me ligar para contar que é o Spider-Man? né? Fina. Você conhece. A maneira que eles seänneram, eles não precisam de tomar uma casa. Ele não me assustou. Será? Abre. Abre. Ahem. O que? É! Abre! a gente distribuir porrada ele consegue me enxergar no escuro, entendi tudo bem aí? tudo, as teias que você quer pode mas a base toda está em alerta, cuidado hora da siesta já me viram acabei com isso me pegou do mesmo jeito da minha mãe só pega isso é só ele me viu? e depois terminar aqui, obrigado esse aqui é nosso, né? com certeza minha mãe com açúcar o que está acontecendo ali? perigo não 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 O que eu faço pra mudar isso? Para de me enganar. E não haja como se eu não tivesse pensado em tudo. Ninguém vai se prejudicar quando eu derrubar o Plasar. Só a Roxxon. Você sabe que eles merecem. Eu não sei se eu fosse lhe putacional lá, falei que é o rolê. Jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço. De verdade. Eu já decidi, mas você tem que começar a aceitar isso. Aqui já era? Acho que já era, né? Não, tem um ali em cima. Eita! Bugou bonito, hein? Ali é o Spider-Man. Você vem? Parece que trancaram as portas. Eu vou achar outro jeito. Ali é o Spider-Man. O que é? E se a gente expuser a morte do Rick? Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar a palavra dos dois justiceiros. Tem que ter um jeito. Eu acho que é a saída. Aí! Olha o que eu achei. Valeu. Eu conheço esse lugar. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem. O Rick me mostrou uma foto. É do Krieger. Peraí. Os dados atuais do projeto uniforme estão aqui. Relatórios toxicológicos. Avaliações de falha de segurança. Tudo com o... Tudo aí, ó. Só baixar. Olha o Rhino. Vai ser duro a gente enfrentar o Rhino agora, hein? Todo meu novo visual. É imune as suas... Faísquinhas. Faísquinhas? Qual é, cara? Agora! Já chega disso! Aaaaaaah! Ó! A Tinkerer! Tá o Henha muito maluco, né? Tinkerer! hum... Tipo... Ta bem... Aqui! Se você. - Eu continuo te derrubando. Mas só tem isso que te derrubar numa... A ordem é capturar o... A ordem é capturar o... A ordem é a roda. Ela não compou, Gal. Boa! Ele arrancou o chifre desse cor, né? Ai, caramba! Se eu carregar os motores... Atacando o Spider-Man! Eu tenho uma coisa pra você! A roda não deve ser pensado em blocos de motor explosivos com as suas armaduras! Você precisa derrubá-lo! De vez! Eu não vou matar o cara! Ai! E é por isso que vai, Peter! Fala, você sabe jogar as coisas? Eu também sei! Eu não vou matar! Sai de cima de mim! Tá dando certo! A armadura tá se desgastando! São só feridas superficiais! Vem, 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 vem! A armadura tá se desgastando! Não tome! E os homens! As armas! Ninguém pode arrastar! Ai! Ele tá só um foco! Ele tá só um foco! Ele tá só um foco! Como você? Aonde você? Ele tá só um foco! Laça! Ah, por Deus do céu! Oiii... F! Ele foi... Ele foi menino agora! Ele é muito burro! Peraí, peraí, peraí! Ai! Os motores manipicam a armadura! Ele está desimando a gente! Atenção! Atenção! A Nelson não deve ter pensado em blocos de motores e causados quando criou sua armadura! Você precisa derrubar ele! De vez! Como a atalha, cara, não é assim que funciona! Tá bom, Giovanni. Obrigado, mano. Até daqui a pouco. É difícil aqui, hein, gente. É difícil, é difícil, é difícil. Ah, eu não pulei no negócio. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. O Roxxon nunca vai soltar vocês. Você não tinha como ver. Filha da mãe. Olha, finnsguer. Fica aí, Sinker, faz alguma coisa aí decente. Caramba. Inferno! Você precisa derrubar ele de vez! Eu não vou matar o cara! Não é assim que eu vou! E é por isso que vai perder! Você não tinha como vencer! É igual a água! Aqui! Vou dar uma água! Ele vai jogar o carro! Se eu carregar os motores! Atacando o inimigo! A roxon não deve ter pensado em blocos de motor explodir o seu armador. Você precisa derrubar ele! Difícil! Eu não vou matar o cara! Não é assim, cumprimento! E é por isso que vai perder! Lançamento! A armadura já que tá zoada, amigo! Sai de cima de mim! Tá dando sério! A armadura tá se desgastando! São só feridas superficiais! Então por que tá cansado assim? Boa, jovem! Boa! Tô sofrendo aqui! Tô tirando na mesa! Vamos tomar mais um churrasco, grandão! Não gosto de você! 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 Aconte no fim! Ah, meu nome! Ela vai derrubar ele! Eu tenho que terminar isso logo! Tá quase perfeito! Oh! Oh! Pera! Só... Garanta que ele não faça nada! Eu já volto! Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon! Como tem que ser! Sabe... O Krieger me contou... Como seu irmão morreu! Bem engraçado! Tá uma boca! Vivinto! Eu também! Eu fico olhando ele com essa roupa aí! Que a culpa foi sua! O Krieger atualizou o reator! Tentou sobrecarregar ele pra cumprir o prazo! Se afim em executar o plano dela... Caramba... Harlan... Você viu ele morrer... Sem ajuda... Não, não, não! Vai pra inferno! Fin! Mas o quê? Você bateu na frente... Destruiu meu laboratório... E fez ser sequestrada! Fin! Fin! Fin, o reator! Se chegar perto de mim... Eu... Eu mato você! Mas... Somos família! Minha família morreu! Minha família é muito esposa! Me ajuda! E a roupinha dele lá! E a roupinha dele lá! Mas o que aconteceu? O que é isso aí? Eu tenho que te contar uma coisa. Eu sou uma iranha. A Finn está atacando o Plaza. É. Então era você perseguindo ela pela cidade. Não foi só uma coisa que ele contou, né? Você podia ter morrido. Eu não acredito. Por que você não me contou nada disso antes? A gente conversou tanto sobre tomar cuidado. Mas agora... Eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só pioro as coisas cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Miles. Não há nada que você possa fazer ou ser que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso. Pelas pessoas que ele ama. Só um cara que não desiste. A Glória está cuidando do Festa e o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia a mais você me lembra o seu pai. Tome cuidado. Tá bom. Eu vou avisar a galera do Halen pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá, beleza. Eu queria te agradecer por sempre me dar apoio, cara. Você pode me ajudar antes de... Com certeza. Eu quero comparar as ações do Underground com prédios que podem armazenar no Form. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas. Depois eu saio. Vou tirar um tempo pra fazer música quando tudo tiver passado. Alguém que tá rastreando a Fina. Vou checar o app enquanto eu espero. Vê se alguém quer ajuda. As campanhas do Festa ajudam tanta gente. Eu acredito que tem menos atuações este ano. Tá longe, hein? Caramba. Não aparece aqui pra mim. Vamos tentar... Aqui, ó. Essa viagem rápida. Pegar o metrozinho. Vamos lá. Alguém que tá rastreando a Fina. Vou checar o app enquanto eu espero. Vê se alguém quer ajuda. A lanchonete. Muito longe. 4 quilômetros. Hora de se preparar, pessoal. A tão esperada tempestade... Aqui eu ainda tenho um quilômetro de distância, mas agora aqui tá perto. Garantam seus suprimentos. Meus ouvintes leais já tem bastante carne seca do James. Que dura mais que uma contaminação radiótica. Enquanto isso, se vocês estão planejando levar seus parentes a Trinity Church, tenho mais notícias. Partes desse marco sagrado viraram escombros após a luta envolvendo o Spiderman e Tinkerer. Felizmente, a Roxxon conseguiu controlar a situação rápido. O paradeiro das duas ameaças mascaradas é desconhecido. Mas o que mais importa agora é que a Roxxon se frutificou a bancar a restauração da Trinity. Mesmo que o prejuízo causado não tenha sido culpa dela. Esse é o tipo de ato altruísta que precisa... Vocês estão tendo problema com as doações de brinquedos? Sim, mano. Nossa, igualzinho. Que cara... Mano, chato. Só fala a bosta. Negacionista. O Homem-Aranha tá limpando a cidade aí. O Homem-Aranha só tá fazendo merda. A Roxxon tá fazendo tudo de bom. Fala muita bosta, mano. Nossa, é o Nemo Night mesmo. Mas como é que eu vou saber quem é? Se você checar as placas, a gente sabe qual não devia estar lá. Então deixa comigo. Genki, tem três caminhões do Pesta pela cidade e um deles é falso. Preciso da sua ajuda. Você pode usar a câmera do seu traje pra capturar as placas e eu verifico no banco de dados de carros roubados. Faz naquele caminhão. Funciona! Tá, eu recebi a localização dos caminhões do Pesta. Você vai ter isso aí. Fotografa as placas que eu jogo no banco de dados. Você é o cara. Já te mando as fotos. Tenho que pegar os brinquedos pras crianças. Nossa, nada pior que estresse de feriado, né? Tem um ali. Só preciso pegar a placa. Nossa, é L2. Acho que não deu pra ver, não. Acho que não deu pra ver, não. Chegando a placa. Espera aí. É um caminhão legítimo. Continua. Outra aqui. Vou chegar perto pra foto ficar boa. Reboltado. Tá bom. Chegando a placa. Achamos. Segue esse caminhão. Olha, só tão pedindo pra não me fazer de idiota na frente do Joe, tá? Rebobar por ele. Eu não vou sacanear a piretada. Aí, eu não ganhei presídio quando eu era criança e sobrevivi. Estou revoltado. Parece que estão roubando os brinquedos pra alguma negociação. E esse Joe é o líder. Como é que eu vou achar ele? Se você conseguir foto dos rostos, eu posso analisar um software de reconhecimento facial e ver se bate. Tudo beleza. Eu vou ter que usar camuflagem pra chegar mais perto. Beleza. Chegando os dados da polícia. Sem antecedentes. Tenta de novo. Chegando os dados da polícia. Cruzando os dados. Aguenta aí. Não é o cara. Mas boa foto. Legal. Processando a foto. Não. É a cara da inocência. Próximo. Cara da inocência. É você, hein? Beleza. Chegando os dados da polícia. Esse é o Joe. Segue ele. Não encostem em nada. Eu já tô indo. Devem seus compradores. Quando estiverem juntos, você acaba com a operação. Eu vou direto ao ponto. Esses são os brinquedos mais desejados do momento. Vale o dobro do preço que os vineros do Spiderman do ano passado. Mas quando eu gosto de fazer um negócio com vocês, vou fazer um pouquinho bom. É bom esse preço ser 30 mil, porque foi o que a gente combinou ontem. Você não viu os notícias? A empresa de brinquedos disse que ontem à noite que tá aqui sempre a gente tem de nada. E que o nosso... Roubar trinquedo de criança? Vocês estão tentando ficar no topo da minha lista de inimigos? Vocês não têm espírito natalino, né? Aí, ó. Porque quem rouba de criança, ó, o que a gente faz aí, ó. Na real, eu fiz o juramento Spider. Então, acho que eu posso falar por ele. O Natal tá salvo. Agora vai pro caminhão e vê se os brinquedos ainda estão lá. É assim? Tira as mãos da mercadoria! Nossa! Kenki, achei os brinquedos. Eu sou um Buda ou uma geral. Legal! Você consegue, mano. Caramba, nem sei se esse mano preparar. Não vai acabar. Eu não sei vocês, mas eu já tô me sentindo no tema de fim de ano. Oi, Sam. Achei os brinquedos. Vou te mandar a localização. Eles estão seguros nas docas de Midtown. Ah, fico feliz de ouvir isso. Vou pra aí agora. Nem sei como agradecer, Spider-Man. Você salvou o fim de ano das crianças. Vou devolver os brinquedos de insegurança. Ah, que bom que eu ajudei, Sam. Bom fim de ano pra você. Ah, é muito bom prender uma gangue de ladrões de brinquedos e salvar o Natal da criança. É isso aí. E eu não teria feito sem você, amigo. Oi. Eu achei o esquema da Finn no centro de ciências da Oscorp. Ele tá fechado pra reforma. Nossa. O nosso conversor de energia que ganhou o prêmio da feira de ciências. É assim que ela vai deixar o uniforme instável o bastante pra explodir o Roxxon Plaza. Nossa. É como se ela quisesse te atingir. Deve ser isso. Valeu, gang. De nada. Aliás, tá na hora de ajudar sua mãe a evacuar o Haran. Falou. Tá. Achei ele tofendo, Kud. Ele sentiu essa! Cuidado com essa porcaria! Se quer morrer, eu te ajudo, Kud. Cê vai pagar por isso. Tô com ele na mira! Vai doer! Acabou? Acabou! Acabou! Deixa eu pegar aqui. E eu... Esqueci de fazer uma coisa, galerinha. Esqueci de pôr meu fone pra carregar. E agora, cadê o cabo do fone? Acabou de dar um aviso aqui pra mim. Que logo ele... Ele para. Eu vou parar. O cabo do fone... Mexeram aqui. Mexeram minhas coisas. Agora tá difícil. Deixa eu achar o cabo do fone, viu? O cabo... E aí, olha. E aí, olha. E aí gente, vamos de F? E aí Vamos, 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 vamos Obrigado pela paciência. 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 40%? Ótimo. Tá bom? Tá bom. Vai, Finn. Tá aqui a fim. Deixa uma mensagem e eu escuto depois. É o Miles. Eu sei que eu sou a última pessoa com quem você quer falar agora, mas você tem que me ouvir. O Krieger mudou as especificações do reator. Se você colocar no form instável nele... O tamanho da sua mensagem excedeu o limite desse usuário. Desligue e... Eu ligo pra ela depois. Ai, cara. Obrigado. Tô entregando refeições de Natal, mas o caminhão atolou. Tem famílias esperando essa comida. Você pode me ajudar? Pronto. Já é. Pronto. Já é. Pronto. Você me salvou. Eu tenho que correr. Tô esperando essa comida. Essa comida vai deixar muitos necessitados felizes hoje. Já era. Ele esqueceu a lista de entrega. Vai precisar dos endereços. Tenho que levar a lista. Tá bom. O cara precisa da lista. Hora de ir. Que rápido. Você deve estar bem atrasado. Peraí! A lista de endereços! Acho que você precisa disso. Vai com cuidado. Ai, nossa, obrigado. Você merece uma medalha de ouro. Fui! Espero que o resto do dia dele seja mais tranquilo. Vamos meter a mão na carta expandida e a gente vai para a missão de 4 km de distância. O aplicativo diz que o underground está mexendo no outdoor. Passado ali para a missão de dormir em hoje em dia. Peraí! Bob, quatre avec conn-in-ah. Au vem! Como estão? Eu amo a Spiderman. Partiu para a missão. Passado aqui! uma viajadinha né 4 quilômetros é outra ponta do mapa ali ó uma viajadinha, um rolezinho de metrô invisível e eu não quero te mudar mais eita Eu sinto muito, sobrinho. Não vou deixar você voltar pra lá. Deixa o Krieger e o Tinkerer se matarem. Você volta a ser o Spider-Man quando a poeira baixar. E eu? Fico escondido aqui? Eu não posso escolher quando ser o Spider-Man. Eu tenho que parar, Finn. Não, você tem que sobreviver. Eu tô tentando te ensinar isso, mas você não ouve. Se quer tanto que eu sobreviva, por que me entregou pro Krieger? Eu não te entreguei. Ah, sim. É sério. Não era pra pegarem você. O Krieger me traiu. Você queria voltar pra nossa família e faz um negócio desses? Eu salvei sua vida. Você me jogou numa cela. Pra te proteger. Isso aqui é me proteger? Caramba, Miles. Não vou te perder também. E eu não vou deixar as pessoas morrerem. Pra eu salvar a minha pele. Você me jogou. Para explodir. Droga, não. Não me encontraria. Eu não quero. Mas eu não posso estar. Então eu vou fazer o que tiver que fazer. Te proteger. Tecnologia de camuflagem. Eu vou dar um curto nela. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com você. Você tá com medo. Não veria isso contra mim. Ele não pode com todos os truques. Quando é que você vai entender que eu tenho que lutar por essa cidade? Manda o corpo. Você não tá vendo? Eu sou o único tentando te salvar. E eu quero salvar todo mundo. Eu tenho que tentar. Você não entende como o mundo real funciona. É cada um por mim. Não se a gente mudar isso. Você não entende? Nunca lutou por alguém além de você mesmo. Talvez por isso ele seja vivo. Você sabe como isso é errado? Eu nunca quis lutar contra você. Nunca. Ai. Nunca. Nunca. Não é que eu tenha chegado a isso. É que sua mãe enterre você também? Eu não vou deixar. Holograma? Mais coisas dos seus amigos da Broxon? Eu me ataco, ele não dá conta. Eu não vi você, eu abri. Eu não vi você, eu não vi. Nada feio. O que é brigar de holograma, é brigar de holograma. Você nunca vai me aceitar como um Spider. Olha os riscos que eu tenho que correr. Não mesmo. Você tem que deixar minha família morrer por heroísmo. Vai. Vai. A pergunta se você vai comer. Você vai se matar para provar que merece a marca? Se for preciso, sim. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, que nem você. Confia não, confia não. Mas a gente é família. Família? Isso não te impediu de mentir pra mim, me manipular, me enfrentar. Ser família já não basta mais. Não precisa ser assim. Eu, você, se odiando. Foi o que aconteceu entre mim e seu pai. Não quero isso de novo. Eu também não. Mas eu não posso ser quem você quer que eu seja. Eu não vou dar as costas pra quem precisa de mim. Ah, eu tenho que ser melhor que isso. Boa. Genki, meu tio acabou de me sequestrar. Ele me prendeu. O quê? Mano, você tá bem? Eu tive que lutar com ele. Depois eu falei que eu nunca mais quero ver ele. Eu sinto muito. Isso não deve ter sido fácil. Era o que eu tinha que fazer. Eu vou pro centro de ciências. Me avisa se a coisa vai ficar tensa no Harling. Beleza. Vosso arte, Spider-Man. Vamos dar uma melhorada. Beleza, as habilidades. Vamos ver se eu tenho, né? Melhorar alguma coisa? Tem. O que que é isso aqui? Hum. Uhum. Boa. Caramba, episódio final. Então é hoje. Uhum. Então vamos até trocar aqui. Uhum. Muito rápido, Giovanni. Cara, o jogo passou parece que um piscar de olho assim. Então vamos lá, né? Sim. Vamos lá. Então... o modo mais difícil. Ali tem... Simão tem. Tem dois aqui. Tem mais atirador escondido, então. É... O bando pilantra. É... Ah, fico cagado, gente. Fico cagado, fico cagado. Ai... Ah, fico cagado, fico cagado, fico cagado, fico cagado. Já era. Ah, fico cagado... Ah. Ah, uma. O que é isso? 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 Sim, vou dar um respiro no PC, acho que tá ligado faz uma semana E assistir o joguinho, boa live Beleza, Magode, obrigado, mano Obrigado mesmo de coração, viu? Até mais, Magode Porém, é episódio final, hein? Não queria falar nada, a gente tá na fase final E nas últimas missões Pode ser que dure uns 20 minutinhos só Obrigado, viu, Magode? Obrigado, Magode, brigadão, tamo junto, coração Valeu, Magode, tamo junto Demorou Demorou Vamos ver que segurança eles têm A mesma barreira que tava no Jam Theater Vou drenar os geradores Naqueles barracões Estão trancados e tão trancados E sem energia Eu quero uma fonte de energia É, vai funcionar Aí, vai funcionar Eu tenho que ligar os barracões Conecta energia às portas Beleza, mas que energia Isso aqui Ah Boa, aqui, ó A gente abriu um Grudenta e condutora Um já era Ah, isso vai funcionar Boa Mais um drenado Tá dando certo Mais alguns Isso Isso Sim, já tá no final Missão final Isso aqui Já deu aviso pra mim Falando pra mim Aprimorar O que eu tenho Pra aprimorar Que Que Não vai dar mais É É, eu vi lá Isso aqui Não, eu vi não Acho que você comentou Comigo Comecei até mais cedo Hoje Pra jogar mais Mas no fim Eu acho que eu vou jogar Mais uma hora Que Quebrar os brinquedos do underground Finne Você tá aqui? Coisas do underground Vou roubar, né? Nossa Finne Vai A gente tem que acabar com isso Você e eu Ela deve tá com o nosso projeto No final Tess BR Obrigado pelo follow Eu não olhei aqui Eu nem prestei atenção Desculpa Seja muito bem-vindo ao canal Fica à vontade Pra comentar Falar o jogo Que você curte jogar Esse aqui tá no finalzinho Já Estamos na missão final Jogamos o primeiro E depois a gente já emendou Esse aqui Obrigadão pelo follow E o Tess Seja muito bem-vindo à live Tô indo Tô indo Aí, onde puseram o nosso? Tem o mapa do museu no celular Nosso projeto tá na amostra especial Na cobertura Quero ver nosso nome na plaquinha Tipo cientistas de verdade Hoje É no centro de ciências da Oscar Amanhã Nos maiores museus do mundo Ué Cadê a Tinker? Bora a Tinker Onde é que o Rick vai chegar? Ele mandou mensagem Disse que tava entrando no metrô Então pode levar de 30 minutos Há duas horas pra ele chegar Basicamente Pensa que viver sob a água É ficção científica? Pense de novo Hábitats subaquáticos São usados no mundo todo Desde os anos 60 Este modelo Propõe uma residência permanente Sobre as ondas Hoje Os Nova York Ué Tem medo? De tubarão Do escuro De lugar fechado Pode apostar A mostra especial É lá em cima Olha lá o elevador Dá tempo de olhar por aí primeiro Inovações arquitetônicas Uma chave para a sobrevivência humana Em outros planetas Este modelo de caça Protegeria os habitantes humanos Das temperaturas baixas de Marte Se liga Quer uma casa em Marte? Claro Se eu puder levar meus microfones Mesa de som Sampler Não vão deixar de levar isso Se quiserem música boa em Marte Vão sim Este modelo Propõe uma iniciativa De terraformação E habitação em Marte O rover lá As coisas né Que da hora É tipo uma comunidade em Marte Olha lá as casinhas Estão com os ingressos para a mostra? Ah O nosso projeto Está em exibição Não achei que a gente ia precisar de ingresso Precisam E esgotaram Não vão poder subir Tá bom É da hora né Temos que dar um jeito de entregar Ela disse que não tem mais ingresso Olha lá Vamos ver se Olha só Aqui a temática é tudo de Marte né Da hora Boa tarde cá Oi Como você está? Tudo jóia Tudo jóia? Pode ser operado com ou sem tripulantes Usado para transportar minerais Que bom Tudo bem também Terminando aqui o Homem-Aranha Quilômetros Morais Busca minerais Transporta pessoas Estamos no finalzinho Estamos no finalzinho dele já Imagina passar com isso na quinta avenida Saiam pedestres Esse jogo é muito bom O ofiseira que está aí também jogou Já é muito muito bom esse jogo É porque aqui a gente converte pro BR Eu reconheço esse tipo de trava Se botar uma luz nela Ela abre As lanternas dos celulares funcionariam Mas não chegam lá Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sob a porta Uma coisa refletiva Seria bom achar uma coisa mutável Mutável? Ou seja, aqui muda de forma? Hum, olha só que vocabulário chique o seu Para Ah, as torres A qualidade do som disso deve ser insana Não, se vier do espaço Não vai nos ajudar a passar pela porta Liga com memória de forma Eu posso moldar ela no aplicativo do museu Olha que da hora Que coisa doida Acha que é um metamaterial? Esse aqui Para quem assistiu Qual é o nome do filminho lá? Que é com o robô Deixa eu achar Vou ver se eu consigo achar o nome aqui Hero Não Esqueci Operação Big Hero Esse aqui Para quem assistiu Olha lá Operação Big Hero Olha lá Mesmo Mesmo jeitão Nossa Não deixa ninguém ver 80 pessoas olhando Tranquilo Ih Oh Peter Falta alguma coisa Reflexiva Peter Dr. Octavius Olha lá Olha como as ferramentas externas Interagem direto com o computador Do módulo de comando Podemos recriar a ideia Mas com uma interface neural Ah Ia sobrecarregar a energia central Não Você prefiro o Peter Do primeiro jogo No Play 4 Você acha que consegue Com tempo e café suficientes Com certeza Eu forneço café Muito bem Peter Eu não teria conseguido sem você É melhor voltarmos ao laboratório Já passou do horário Que da hora Por que será né Vamos stalkear eles aqui Um pouquinho E assim uma doidona Andando de um lado pro outro Vai dar as contas né Ah Acho que não É Já era Opa Deixa eu pegar aqui Bora Bora Tô com a luz Me avisa quando o adesivo Tiver apontado pro sensor E eu acendo Ninguém tá olhando ainda Vamos rápido Não exatamente É outra coisa Vamos de novo Não 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 Eu vou sentir falta De fazer essas coisas Com você Do que você tá falando Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision Semana que vem E eu não Eu não vou pra outro planeta A gente ainda vai se ver Você vai estar ocupado Não tanto assim Eu vou arrumar tempo pra gente Sério E nunca mais se vir É Oi pai Oi pai Oi 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 senhor Oi senhor Davies A Fina mandou um oi Tão se divertindo? Não esqueçam Tirar uma foto Do seu projeto Pai Não é nada demais É demais sim Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom A gente tira a foto Te amo pai Tchau É aqui Nosso projeto tá no fundo Será que conectaram o nosso conversor? Sim Senão não adianta nada E precisa alimentar com biomassa Talvez prender uma lixeira O que é propulsor? É ela É uma das invenções mais potentes Que usa combustível líquido Atualmente a Oscorp está aprimorando Essa tecnologia para ampliar A eficiência do combustível Possibilitando a exploração Do espaço profundo O motor de foguete é combustível líquido De propulsor único mais potente já feito Eu queria tanto construir uma coisa Preciso de uns milhões de dólares Para construir assim Um negócio assim Ó Calma filha Tá andando em círculo aí O módulo lunar do projeto Apolo A gente podia dar esse nome Para a nossa cápsula do tempo Quantas missões Apolo teve? Ainda tá pensando no momento Dezessete Dezessete Acho Apolo dezoito Gostei Roda roda de kit Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente Não Que não tem Hackearam Não interessa Ah é a foto que Que o Miles tem na Estante dele Chega pra lá Beleza Digam Gênes Eu não vou Falar isso Digam Gênes Novamente ele vai tomar um pau Olha lá Vem pra matar Vem pra matar mesmo Vem Você tem que saber Eu cansei de ouvir você Eu tenho que falar pra ele Que vai acontecer com o reator Só preciso dar um socão Nesse desgraçado Aqui ó Nossa Que paulada na cabeça Na cabeça Eu tenho que falar pra ela O que vai acontecer com o reator Não deixe ele seguir Tinker Vou mostrar o nosso poder Ai que desgraçado Se vai 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 Entende isso ai Dois Cheee E 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 O que é isso? 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 É isso? Aguenta aí, gente... Depois que eu vou jogar esse jogo de novo, com certeza! Mas, evidentemente, esteja bem retirado! E aí E aí E aí E aí E aí é bom presente presente Eu estou metendo fogo! Eu estou metendo fogo! Não trazem fogo, Spider-Man! Não trazem fogo, Spider-Man! Não trazem fogo, Spider-Man! Preciso de apoio na 123 Martins! Estamos perdendo homens! Eu derrubo um e aparecem mais três. Ótimo! O homem é eliminar o Underground! Não trazem fogo na região! Não trazem fogo, Spider-Man! Não trazem fogo! O civil! É que você bununla está bem! Eu cheio! Que um desses caras de erpa? Que vocês são frias? Não! Vem vindo! Eles são frias! Se matem, esquece eu, deixa eu... O que só tá piorando? Laza? Laza? Laza, por favor Vem! Lá! 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 O que é isso? Eu quero matar a cumprida! Espada não está aqui! Não é aquele indiferente! Você é só uma espada! Nossa, na rua! As ruas estão uma bagunça! Eu tenho que parar ele! Ah não, esse cara é muito chato! Estão de forma! Essa doeu! Quando estamos aqui, atirem! Você não é mais forte que a gente! Está com muita ação! Não está com pouca não! Eu também, mano! Eu gostei muito! Achei que ia ser só aquela partinha ali do museu, mas não é não. Passei, passei a parte do museu. Simples, olha o final. O reator vai explodir. Vai dizer que vai morrer alguém aí da família do Spider-Man. Até que enfim foi uma coisa decente, né? Ele tem razão. Vá. Nós tiramos as pessoas. Eu volto. Eu sei. Ok, gente. Verifiquem as portas. Ninguém pode ficar pra trás. Não! Você não sabe o que está fazendo. Eles merecem. O que vai acontecer com eles? Não! O reator. O Quigger alterou ele. Você não vai explodir só o Roxxon Plaza. Você vai explodir o Harley inteiro. Eu não vou deixar você mentir pra mim de novo. Caramba. Vamos lá. Opa! 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 Eu vou fazer. Essa roupa 2.099 é muito da hora, não? Olha só. Ah, só com a cara dela, vai. Só lapada. Está destruindo o plaza, derrubando o monumento do Krieger. Só sai daqui, louco. Pai, por favor, eu não quero fazer isso. Eu não vou embora, filho. Me ajuda a parar isso, ou me matar. Você decidiu... O que você decidiu? O Krieger? Por que eu fiz os cálculos? Ok. Fica parado. Por que você não escuta? O Krieger não ia conseguir mudar o reator. Ele não é tão esperto. É esperto sim. Deixa eu parar isso. Sai fora! A mãe que eu venha esse dia é proteger as pessoas e não punir elas. É a mesma coisa. Por favor, Pina, eu estou falando a verdade. Ai... Essa é nova. Eu não devia ter mentido para entrar no underground. Ai, filha da mãe. Ai... Ai... Pela mãe É, o Prowler é o tio dele, isso mesmo F E o Prowler vai levar o Arlen junto O Krueger? Eu fiz os cálculos Por que você não me escuta? O Krueger não ia conseguir mudar o reator, ele não é tão esperto É esperto sim, deixa eu parar isso Eu acho que esse aqui eu vou de F de novo, hein Já fui, nem vou, já fui É, vai ser foda isso aqui, hein Nossa, eu já vou até respirar um pouquinho aqui Que bagulho, não vai ser vazio não Você não viu o que o reator tá fazendo? Tá destruindo o plaza, derrubando o monumento do Krueger Tem um livro do Miran, aqui do Morales, que conta uma história muito boa Bem psicodélica Saiu, desgraçada Por que você não me escuta? O Krueger não ia conseguir mudar o reator, ele não é tão esperto É esperto sim Deixa eu parar isso Só sai daqui louco Sai, por favor, eu não quero fazer isso Eu não vou embora, filho Me ajuda a parar isso, ou me mata Você devia ter ficado na sua Tô quase pondo mais 18 já Você não viu o que o reator tá fazendo? Tá destruindo o plaza, derrubando o monumento do Krueger É, Giovanni O que eu não tive de dificuldade, o jogo inteiro tá dando mais difícil Eu vou passar agora O que eu te disse isso? O Krueger? E eu fiz os cálculos Você ainda não cansou? Por que você não me escuta? O Krueger não ia conseguir mudar o reator, ele não é tão esperto É esperto sim Deixa eu parar isso A fim que eu conheci queria proteger as pessoas E não punir elas É a mesma coisa Vai desviando Deixa a ajuda Por favor, Pina, eu tô falando a verdade É, senhora Eu não devia ter mentido pra entrar no underground Se tivesse pra eu voltar no tempo Mas não dá Pra trás Fica parado Vai mais, vai mais Não quero lutar com você A gente conversa Ela é boa mesmo Caraca Não O que eu vou fazer? O reator ainda tá ficando crítico Logo não vai ter como parar ele Não Eu não vou fugir de novo Você era o único que precisava do meu lado Eu sou do seu lado Dá pra derrubar o apoio que a gente sabe do uniforme Não vai rolar Ninguém liga Tá Sentiu isso? Eu acho que tem que parar o reator Nossa Eu só quero ir Eu só quero ir E aí Eu sunt Eu sou Eu sei Eu sei Tio Eu sei Eu sei a gente morre a a a a a a a a a tome isso não vai segurar muito ela como você se mexe tão rápido oi 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 ai cacete com certeza luiz com certeza fica à vontade quase em giovani quase 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 oi 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 o 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 eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso e vamos incluir no juramento spider eu eu curto o homem de ferro mas eu não curto o stark vamos lá vamos lá o 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 acabamos você concluiu a história principal mas a aventura continua agora você pode refazer missões concluídas com rejogar missão no menu de pausa ou repetir atividades do SMEV no AP SMEV você também pode mudar a ambientação e opções comece uma nova aventura na dificuldade suprema ó essa aí é legal na dificuldade suprema para aumentar o nível do desafio ou inicie um novo jogo mais com os equipamentos e habilidades que você adquiriu e desbloqueie mais boa sorte herói então é isso galera fechamos o jogo vamos adicionar aqui ó na aba sobre em jogos terminados trinta dos cinco prontinho gente olha lá em jogos terminados tá lá Marvel Spider-Man Miles Morales em trinta dos cinco dois mil e vinte e um cada vez que eu olho para ele mais um jogo Mr. Giovanni mais um jogo é eu agradeço a minha companhia de vocês ô Mackzão você tá aí mano? só lembra quem ela era e porque você gostava dela você sempre sabe o que dizer e isso é ser mano me liga se precisar de mim tá bom? tá te amo cansei de encerrar vem com tudo eita bora tira o alto vou esmagar sua cabeça boa pergunta luiz vou dar uma estudada agora qual que eu posso pôr aqui pra gente sinceramente eu não tava esperando terminar hoje de novo não talvez talvez eu eu como fala? faça mais esse aqui né terminar de explorar fazer umas missões secundárias o que vocês acham? falei Mack, falei sim que hora que você vai abrir live mano? tá tá fácil continuando aqui ó vamos ver o que que tem pra gente fazer de de missão secundária isso aqui é tudo de missão que eu já fiz né? é tudo de missão que eu já fiz fechou então fechou então o Mackzão aqui pra sair esses metralhos metralhos não mano, tô sem horário fica em paz fica em paz Ah, esse aqui é o que desbloqueia. Não, não, não é. Qual que é? Tem um que falava que desbloqueava quando... Ah, eu acho que esse... Ah, desbloqueava em novo o jogo, mas... Eu vi errado, então. Porque eu tenho visto que quando desbloqueava, quando acabava o jogo. Esse aqui desbloqueia lá. Hum, interessante. Olha o aplicativo nosso aqui. O que a gente tem que fazer? Gato sumido. Ok, ok. Agora tá falando a minha língua. Eu conheço esse jogo. E aí Vamos lá. Oi, problemas com seu gato? É, o Vector, meu gato, fugiu enquanto eu pegava a correspondência. Toma, ele ama essa bolsa. Se encontrar ele, ele entra aí na hora. Gato entrando na mochila? Você tem alguma coisa com o cheiro do Vector? Aqui, o brinquedo favorito dele. Examinando... E achei o rastro. Aguenta aí, o Vector vai voltar pra casa. Em cima dos ônibus escolares. O bicho é ágil. É, rato morto. Bom pro Vector, triste pro rato. Mas, tô no caminho certo. Sob o ônibus. O rastro vai pra baixo. Deve ser mais quente no esgoto. E também mais... Vendido. Com certeza. Não saiu por aqui. O rastro continua. Ele subiu por aqui. Salvo de uma busca no esgoto. O cheiro não teria saído nunca do meu traje. Caramba, é um gato ligeiro, hein? Ó. Coleira do Vector. Ainda quente. Eu tô perto. O gato não tem medo. Quanta moral. Passou pela coisa de ventilação. Hora de rastejar. Outro hackmort. Vector, aguenta aí. Tô indo. Achei você. Achou, achou, achou. Garotão, você tá com um cheiro legítimo de Nova York. Nossa. É o gato. Vamos pra casa. Ele andou, tudo isso tava aqui do lado. Rola com o gato na bolsa. Isso aí. Tá aqui. Obrigado. Nossa. Nossa. Que cheiro. Ai, Vector. Você vai tomar um banho caprichado. Gatinho fofo. Vendido. Mais fofo. É hora de tirar foto. Bora. Bora tirar foto. Nada demais. Beleza. No caminho, ó. Pra gente socar uns caras aqui. Ah, isso aqui é chato, né? Socar, tem que rasquear. Encontrando o sinal. Beleza. Agora é rastrear eles. Esses outdoors podiam mesmo variar. Mas não com... Olha isso. Eu tenho umas dicas para a campanha de outdoor de vocês. Querem ouvir? Eu acho que isso fosse mais forte, então. Ah, não. Esse chato tá aqui, velho. E aí, eu tô morto. Que fofo! Fãs! Spider-Man, oi, sei que você tá ocupado, mas posso tirar uma selfie com você? Pode, pode sim. Ai meu Deus, obrigada, faz uma pose aí. Eita! Preciso ir. Nunca é só uma selfie, né? Ótimo, obrigada. E aí? E aí? E aí? Vamos lá! Eita! Valeu, Spider-Man. Nunca vi um cano de gás explodir assim. Que bom que cê chegou rápido. Tranquilo, eu tava na vizinhança. Meus colegas falaram que cê tem um aplicativo. Eu não sou bom com tecnologia, mas vou dar uma olhada. Bom, Felina. Isso aqui é longe, hein? Cadê? Olha! Vamos viajar, né? O que é isso aqui? Estação de metrô, viagem rápida bloqueada, bloqueada... Como assim, gente? Bloqueada? Eu vou ter que andar 5km? Isso mesmo? É, tudo tem que ficar errado, então. Tem que fazer, não. Cadê? Oi! É o Spider-Man? É o Theo da mercearia. Espero não ter ligado numa hora ruim. É o Theo, aliás, da mercearia. E aí, Theo? Beleza, cara! Escuta, o Spider-Man. O Spider-Man, sabe? O meu gato. Ele gostou de você. Ah, sim. Adoro ele também. É um bom gato. Então, eu só queria dizer que se você quiser vir passar um tempo com ele, qualquer dia. Ou sair pra passear, ou balançar com ele, sabe? Tudo bem. É isso. É lógico. Vou gostar de ficar com ele. Valeu, Theo. Ah, cara. Que ótimo. Ele ficaria muito feliz. Eu vou contar pra ele. Você é muito legal, Spider-Man. Até logo. O Terra é gente fina. Adoro esse cara. Não tem nada mais cruel do que assaltar um caminhão do Festa. Não foge, Spider-Man. Você não tem nada a ver com isso aqui. Cuidado. Eles chamaram o reforço. Ah, não. Tem nada mais que eu cuida. El constrói, Spider-Man. Acha, não. Acha uma distalagem dos inimigos. Um oizado respiro. Um oять. Um ozinho roubado. Um oito. 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 Onde está o saldo de ar? Esqueçam o inseto, eu vou aqui para o suprimento. O Spider-Man não pode me salvar, mas abrir a porta... Querem acabar comigo e com o motorista. Preciso... Você direto! Se quer viver, abre a droga da porta! Não, vai! Posso fazer isso o dia todo! Facilita para mim e me desculpe o outro lado. Com ele maneira! Os suprimentos, peguem eles! Preciso de... Abre essa droga! Não vou falar de novo! Não vou pegar mais ninguém! Contrações leves, crimes violentos... Esses aí topam qualquer coisa. Facilita para mim e te deixo sair aqui! Caramba! Não acaba mais! Caramba! Não acaba mais! Caramba! 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 Pronto, pode destrancar a porta. Treinamento, é? Eu também. Pode fazer suas coisas de herói. Espalhem-se e protejam a área. Uma pergunta. Só uma? Oi, Myles. Eu tô tentando correr atrás do... Puts, prejuízo depois de ficar fora há umas semanas. Tenho quase 15k e VIP. Pelo que eu vou ficar com o seu tempo todo te monitorando agora que eu vou ver. O que eu vou ver, o que eu vou ver, o que eu vou ver? É sub e mod. Sub e mod não dá. Isso aí, ó. VIP e mod. VIP e mod não dá. É que eu ia perguntar. Se eu comprar VIP, posso escolher alguém pra dar? Sabe que eu nem pensei isso? Eu tinha pensado em resgate, mas... Pode, vai. Pode sim, pode sim. Você tá comprando, né? O bagulho é seu. Então, pode sim, pode sim. Tá bem além do limite de velocidade. Tá bem além do limite de velocidade. Vem, bosta, hein, agora. É o Spider-Man! Spider-Man! Cagada. Especulado errado. Cagou. Ai, fui olhar o chat. Pera aí que eu já vi. Pera aí. Ele é forte, essa minha aranha aqui, ó. Que? Eles têm reforços do mal na discagem rápida. Só uma dúvida, né? Fechou ali. Ai! Eu acho que agora vocês não saem mais da faixa. Salve, Biel. Biel na moitinha aí, como sempre. Eu adoro tecnologia. Eu vou te dar uma olhada. 3 Retiro 1 2 Lá Vai ser porrada Assustei Então fechou a porrada Vamos porrada Esse foi o último Trim em andamento aqui perto Fechou, vamos lá Ah não Não era isso que eu queria fazer Era isso que eu queria fazer Acabou? Acabou, né? Não? Opa! Sorrateiro safado Safada, né? Vai embora Some É, essa é nova, Luiz Só que Gasta as três barrinhas Tá de compensação Você faz isso aqui, ó Já tinha pular, ó Já era É, essa é nova É, essa é nova Não Eu não sou desativado Preciso achar mais Outro prédio ali Ele não é mais forte, cadê? Pobre os pullets! Lá eu tenho uma opção! Puta! Vou pegar uma opção da base 1. Diga um pack! Ele é mais forte, cara! Mas eu já tenho um pack! Ai eu tenho de novo! Ele vai ter um pack! Ele vai ter um pack! Hora de pensar no professor. Isso não vai demorar! Eu vou trativar o professor. Esse foi o último. Nunca pensei que diria. Deu que eu estou com um ponto de habilidade. Vando sem vergonha. Só é o novo jogo. Tem esses aqui também. Desafio de furtividade que eu não sabia. Você pode ir nessa vez. As hélices da morte pararam. Mandei muito bem. Aqui tem mais espiders por aí. Uma habilidade aqui do meu tio. O Frawler. Eu tenho que descobrir a fonte do barulho. Esse som parece alguém comemorando. Mesmo quando só mostra a hora. Seu pai também achava isso. Então a gente incluiu. Um som que mostra a hora. Tá. Doceana! O Frawler. Você pode ouvir? A pessoa está em um lugar mais baixo. A pessoa está em um lugar mais baixo. É uma imagem que a gente não precisa tocar. Por aqui não Ele disse que parece uma comemoração Bom, eu acho que vai a maquina de dinheiro Não suspensão Está fora Está fora Estão fornecedor Comprou um lanchinho aí, é. Comemoração, algo com as duas. Nossa, perto demais, né? Nossa, perto demais... Amém! Certeza que está atrás de mim. 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 Fui à cerimônia, então encontrei ele aqui depois. Eu comprei mil ficheiros. De morango pra ele, de pasta de amendoim pra mim. Eu não sei por que eu lembro disso. Ele disse que não podia mais me proteger se eu tivesse problemas. Eu disse que tinha saído daquela vida. Era mentira. Mas ele acreditou por um plano. Ou fingiu. Nossa, as coisas complicaram entre eles. Vou lá no felino e daí a gente vai buscar o nosso presente. Oh, Pitches, vocês sabem que eu só trabalho com habilidade, integridade e fatos. Eu venho pegando pesado com esse novo Spider-Man desde o desastre na ponte Braithwaite. E com razão. O moleque ferrou tanto as coisas que até o Spider original teria ficado mais vermelho que o traje dele. O clássico. Eu nunca gostei dele mesmo. Você já era. Eu olho em você. Péssimo dia, cabelo. Esse é que usou o Gopt, hein? Livrando a vizinhança de armas da Roxul ao estilo Spider-Man. O que é que a polícia chega? Não são Spider-Man. Não são Spider-Man. O jogo deu uma bugada pelo jeito, hein? O jogo deu uma bugada pelo jeito, hein? Ah, tô vendo a Piki no meio da Ação. E aí, eu acho que vai dar uma bugada pelo menos, assim que o X-Fire é o R24. E aí, eu vou começar. E aí, eu acho que tem um ultimamento no meio da outra coisa. Esse.... Esse... Esse é nosso próximo ponto, ele... Ele... Ele desbuia. a gente já que eu tô aqui agora não bom te ver conto pra todo mundo que se salvou o spider e vamos balançar e vai desligar de novo atrás já Muito bom, muito bom Obrigado E o gato na costa? Muito engraçado esse gato na costa. Agora enfia o gato na bolsa e deixa ele em cima e entra na casa. Quero muito dormir. Só uma... Saneca. Sanequinha boa. Ó. Feliz aniversário. Mirro. Feliz aniversário Miles pronto para a melhor caça ao tesouro do mundo. A primeira pista é de frente para o parque, com o mundo nos ombros, guardamos a próxima pista. Agora ele tem as roupas dele aqui. Vou dar uma conferida. Viu que a minha mãe bolou. Nossa, quanta coisa a mãe dele... Mãe dele, tem tempo pra ficar rodando cidade assim? Caramba. Conferiu o museu de história natural. É então, foi o que eu falei, Giovanni. Guardou o gato onde? Meteu na mochila lá em cima e deixou ele no frio? Olha lá o gato meando. Deixou o gato lá na mochila, sem água, sem comida. No frio. No relento. Acho que a última vez foi com a Finn e com o meu pai. Foi um passeio muito da hora. Estranho pensar nisso agora. Foi um momento de desligar. Tem que ver se ele vai viajar muito longe. 3 mil quilômetros. 3 mil metros. 3 mil metros. 3 mil metros. O Homem-Aranha está passando. O Homem-Aranha está passando. Vamos ver. Estamos orgulhosos de ter um Spider como você. Obrigado por nos proteger. Assinado, seus amigos da vizinhança. Olha, esse mural que louco. Nossa, valeu, vizinhos. Olha, isso aí. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Olha. Traje também, que loucura. Oi, voltei. Do que a gente estava falando? Ah, é. Eu componho a música. Eu podia fazer os efeitos também. Primeiro a gente projetou um Spider-Trage. Agora estamos construindo um império de jogos para celular. Ninguém segura a gente. Limpando-se tudo aqui. Sim, olha. Aqui está tudo, tudo vinha, tudo bonito. Olha, uma caçola do tempo. Vamos lá na caçola do tempo. Eu vou me organizar e começar a bolar uns efeitos. Ah, e fazer o rascunho da partitura. É. Uhul. Você sentiu essa? Foi o meu toca aqui de longe com você. Até, cara. Acho que está dentro daquela chaminé. Quando a gente escondeu, o vento estava tão forte que quase me jogou do prédio. Na mosca. A Vina aprimorou os óculos de natação dela com o sonar e o monitor de alertas. Ela não suporta perder. Principalmente para mim. Não suportava, né? Hoje em dia, já era. Eita, é uma invasão. Sério? Real oficial. É só uma invasão. Você não tem mais o que fazer. A casa caiu, rapaziada. Vai aqui em mim. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Banu mod. Banu mod. E eu não quero ver vocês cometendo crimes no meu bairro. Ou em qualquer lugar de Nova York. Nunca mais. Vem aqui. Vem aqui. O que dá pra gente ir fazendo aqui? O que é isso aqui? Reserva do underground. Aqui tem uma casa todo o tempo. Dá pra gente visitar. Vamos visitar lá. Eita. Vocês viram isso também? Eita. Gente. Seis horas já. Terminamos o joguinho. Deixa eu salvar aqui pra gente não perder, né? Salvar manualmente. Sim. Isso aí. Terminamos o joguinho hoje. Fechamos. Espero que vocês tenham gostado muito do jogo aqui. Eu, particularmente, gostei demais. Jogo sensacional. Semana que vem a gente tá aí com ele ainda. Fazer as missões secundárias. Outras coisinhas que nós temos pra fazer. Não sei se eu vou fazer o 100%. Vou falar. Aqui pra vocês. Mas seria uma boa também. E agradeço demais a companhia de vocês nesse domingo aqui. Foi muito bom passar o tempo jogando e conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei desse jogo. E se não gostou também, tá de boa. Obrigado, viu, da companhia. Eu vou mandar uma raid lá pro Maczão. Que veio aqui. Muita gente boa também. Pena que torce pro Flamengo. Enfim, né. Mac N underline 77 jogando Fortnite. Vamos mandar a raid lá pra ele. Gente, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Todo mundo que participou aí. Até o Homem Herói. Ela fez assim, ó. Obrigado mesmo. Ótimo domingo pra vocês. Fiquem lá com o Mac. Dá aquela força pra ele. Obrigado, viu. Ótimo domingo pra todos. Tamo junto, meus porcos. Fui nessa. Beijo pra vocês. E mandando a raid. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.